Eu atuo há muitos anos já na questão das mulheres, na defesa das mulheres. Em relação à segurança pública, eu acredito que é um problema multifatorial e acredito que o senador ou a senadora que for eleita precisa se conscientizar de que o problema da segurança pública envolve questões como, por exemplo, o senhor falou primeiro, o medo do filho passar fome. A pobreza é um dos fatores que refletem diretamente na segurança pública. Eu tenho andado em outras cidades, não só aqui na capital, e a gente sabe que muitas vezes essas famílias, por um estado de necessidade mesmo, vão entrar para a criminalidade ou para o mundo do crime mesmo, às vezes para salvaguardar a vida de um filho. Então, a segurança pública não pode ser enxergada como um problema único e isolado. A gente precisa pensar a segurança pública como um problema multifatorial, como uma questão que envolve políticas públicas de inclusão. É preciso que as crianças estejam na escola, é preciso que a gente repense a atual política de drogas no nosso país, que muitas vezes tem encarcerado apenas jovens negros, e não pessoas que são ligadas ao tráfico, inclusive senadores, que são ligadas ao grande tráfico e que a lei não alcança essas pessoas. E é preciso que as pessoas...